Olá pra você que nos acompanha na tarde deste domingo 22 de agosto de 2021, pra você que tá identificando aí no seu quintal, no seu prédio, na sua calçada, uma espécie de chuva de cinza, né? Uma fuligem. Vou mostrar aqui pra vocês, igualzinha essa daqui, ó. Ó, cê pega, aí cê passa o dedo, olha como fica a sua mão. Vou pegar mais uma fuligem aqui, ó. Ó, olha como fica o seu dedo. Olha aqui. Segundo informações, isso pode ter relação com um balão que caiu lá na região de Franco da Rocha, num local de muita seca. Então, isso pode tá tendo repercussão, porque os primeiros relatos de céu alaranjado e dessa chuva de cinza, dessa fuligem, foi feito em Franco da Rocha. Agora a pouco fizemos uma live e recebemos informações. São Bernardo inteiro, especialmente o Rui de Ramos, Santo André, São Paulo, Ribeirão Pires, Mauá, relatos de vários locais por conta de um balão, repito, que caiu na região de Franco da Rocha. Vamos seguir acompanhando a qualquer momento mais informações. Repórter Leandro Amaral.